Meu pai, meu pai, me dá o teu amor Meu pai, meu pai, me dá o teu amor Para o seu filho de voz aqui na terra onde eu estou Para o seu filho de voz aqui na terra onde eu estou Minha mãe, minha mãe, que é tudo que você pode me dar Minha mãe, minha mãe, que é tudo que você pode me dar Para o seu filho de este mundo e aos meus irmãos todos abraçar Para o seu filho de este mundo e aos meus irmãos todos abraçar Meu pai, meu pai, me dá o teu amor Meu pai, meu pai, me dá o teu amor Para o seu filho de voz aqui na terra onde eu estou Para o seu filho de voz aqui na terra onde eu estou Minha mãe, minha mãe, que é tudo que você pode me dar Minha mãe, minha mãe, que é tudo que você pode me dar Para o seu filho de este mundo e aos meus irmãos todos abraçar Para o seu filho de este mundo e aos meus irmãos todos abraçar Para o seu filho de voz aqui na terra onde eu estou